evolução. E aí, de verdade, a gente acaba levando muito mais em consideração e dedicando muito mais esforço para a manutenção do que para a evolução. Porque eu preciso que ele esteja convertendo minimamente, tendo uma assertividade bacana, beleza. Então, às vezes, você não consegue concentrar tanto tempo na evolução. Então, é importante pensar justamente em curadoria como esses dois processos, manutenção e evolução. E qual que é o papel do curador? O papel do curador pensando um pouquinho nesse processo de manutenção. Atividades relacionadas ao processo de aprendizado, principalmente do bot, né? O curador, ele atua junto aos processos de manutenção, tem como principal insumo de trabalho as interações realizadas entre o usuário e o bot. É a partir dessas conversas que o curador conseguirá identificar qual o nível de assertividade do bot, quais os termos, impressões, expressões ou temas que precisam de ajuste ou de treino. É basicamente o saber o que o seu usuário está perguntando para o seu bot. E aí, até uma pergunta que surgiu no começo foi, ah, mas existe uma possível base de dados, né? Alguma coisa que a gente use isso como insumo? A gente até usa, mas nem sempre ela dá certo. Por que que acontece? Eu falo aí por uma experiência própria. A gente geralmente usa ligações de call center com o insumo, tá? E também interações de outros canais, alguma outra página de fato, que exista, algum outro insumo de outros canais. Mas às vezes tem aquele usuário, tem telho, né? Que vai lá e pergunta completamente diferente. Meu primeiro projeto, eu tinha três meses de Everly e me mandaram um projeto numa seguradora. Ah, a gente vai fazer um chatbot dentro do aplicativo e esse chatbot é para fazer solicitação de guincho. Beleza, perfeito. Aí, lá, mapeamos algumas palavras que a gente ouviu no call center, tudo, fizemos uma base de conhecimentos. Para o treino, a gente colocou lá solicitar guincho, pedir socorro, solicitar ajuda, ah, sofrer um acidente, preciso de um help, alguma coisa, coisas desse tipo. Aí, fomos lá levar, a gente fez um grupo, um Fox Group, né? Com alguns funcionários mesmo dessa seguradora. E a gente levou para eles testarem. O segundo cara que testou, perguntou para o bot, preciso de um reboco. Ela deu um desculpa, eu não entendi, porque, mano, eu nunca tinha passado na minha cabeça que reboco era a mesma coisa que guincho. Então, é isso que a gente fez. E aí, foi justamente nesse insumo que você fala, cara, tipo, você pensa que você mapeou todas as possíveis interações. Tem sempre um desafio aí, que aí a gente tem, os desafios também estão muito relacionados à parte de regionalismo. A gente tem públicos completamente diferentes, às vezes. A gente está trabalhando, às vezes, com diversos canais. E a gente se comporta completamente diferente em cada um dos canais. E isso é muito natural, porque a gente é uma pessoa, quando a gente está no trabalho, e a gente é outra pessoa, quando a gente está em casa. Então, naturalmente, a gente tem um jeito de escrever, quando a gente está no aplicativo, e a gente tem outro jeito de escrever, quando a gente está no WhatsApp. E isso faz muita diferença para o bot também. Isso a curadoria pega muito, do como que eu vou trabalhar esses treinos, como que eu vou trabalhar esses ajustes dentro de cada canal. E aí, pensando um pouquinho na evolução, né? O curador que atua no processo de evolução deve estar sempre conectado com as principais novas possibilidades e mudanças do mercado. A conexão entre este profissional e as equipes de produtos, negócios e serviços é fundamental para que sejam identificados e mapeados propostos e criados novos fluxos. Aí, é muito a questão do fazer um serviço. Quando a gente entra no chatbot, a gente não quer, única e exclusivamente, que ele dê uma resposta e me mande fazer alguma coisa. Não. Hoje, a gente já gera muito uma expectativa de, eu quero resolver o meu problema no chatbot. Então, pensar nisso, como que foi exatamente, aí a gente pode usar, supor o seu exemplo. Ela te deu, ó, eu vou solucionar o seu problema. E ao mesmo tempo, ela me diz assim, ó, acho que não. Como assim, Brasil? Sabe? Tipo, e aí é muito isso, do, ah, eu entro no chatbot, que eu quero uma segunda via da minha conta. Então, eu peço lá a segunda via da minha conta. E ela vira pra mim e fez assim, ah, é pra fazer a segunda via da sua conta? Você vai lá e faz isso, faz aquilo, faz aquilo e faz... Não, gada. Eu tô perguntando, eu quero com você. A gente tá tendo, eu tô trabalhando num projeto hoje, que é um projeto de um banco, tá? E a gente tá tendo um desafio muito grande em relação a isso. Porque a gente tem uma dificuldade enorme de acessar os serviços dentro do banco. E aí você tá fazendo a construção do conteúdo pro chatbot e tem um determinado serviço que ele tem ali. E aí eu vou mandar o cara pra agência. Mano, ou, então por que que você tá fazendo isso? Sabe? Eu acho que a experiência...